3, 2, 3, 4, 1 Não me agrada, mas nunca faço, que a cura não me dá um primeiro passo Nunca comi na matura, não gosto, nem ouvi a fechar Me dá revasco a fechura, que elas falarem de mim Eu não tenho assim, mas não se mistura, não se mistura Eu não tenho assim, mas não se mistura, que elas falarem de mim Eu não tenho assim, mas não se mistura, não se mistura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL